Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do sétimo ano do colégio EMAUS. Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, nessa videoaula vamos fazer a correção dos exercícios que foram disponibilizados nas últimas videoaulas. As questões 1, 2, 8, 13, 14, lá da página 96 e as questões 1, 2, 3, da página 122. Tá? Páginas 95 e 96 a gente vai voltar um pouquinho, né, pra falar do bioma amazônico, mata atlântica, posteriormente, fechando aí o conteúdo do bioma. Como eu já disse, é um conteúdo muito extenso, tá, pessoal? São muitas características, é muita informação aí, esse conteúdo que nós estamos estudando, não deixem acumular, tá? Para mandar bem na prova. Então, vamos direto aí para a página 96, lá no nosso livro, para iniciar a correção, beleza? Voltando aqui um pouquinho, página 96, as questões, então aí, né, 1, 2, 8, 13 e 14. Estamos falando do bioma amazônico ou amazônia, bioma amazônia, tá bom? Questão 1 aí, muito simples, então, né, te pediu só pra gente descrever as características da amazônia, coisa que a gente já falou bastante. Então, temperatura, chuva, ecossistemas ou fitofisionomias. Lembra que eu disse para vocês o que é fitofisionomia, tá? São variações aí de um determinado bioma. Fitofisionomias do cerrado, fitofisionomias da Mata Atlântica, da Amazônia. É a mesma coisa que ecossistemas, tá? Podemos entender assim, como o livro está falando de ecossistemas, vamos de ecossistemas. Situação atual, como que está lá, né, e exemplos da flora e da fauna. Então, vamos aqui. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, Amazônia, quente e úmido. Úmido, quente, quente e úmido. Lembrar sempre. Lê alguma coisa aí falando que, ah, o bioma é extremamente quente, mas ao mesmo tempo muita umidade. Amazônia, bioma amazônico, tá bom? Então, temperatura variando entre 25 e 28 graus, a informação que estava no nosso livro. Chuva constante, né, sendo diárias, ou seja, ocorre todo dia e algumas épocas do ano. Ecosistema. Existe a terra de Várzea, que é suteada ao longo dos rios, né, inundada diariamente pela maré e anualmente pelas cheias. A mata de Gapó, terra permanentemente inundada e as matas de terra firme, um pouquinho mais altas e não são inundadas. Variações do bioma amazônico. Ecossistemas do bioma amazônico. Situação atual, desmatamento, né, pessoal? É algo que a gente vê praticamente todo dia, não é mesmo? Aí, existem os dados, né, não se preocupem com os dados, tá? É só mais uma informação. Até 2016, cerca de 8,4% do total, que corresponde aproximadamente ao tamanho inteiro de São Paulo e Paraná, juntos, foram perdidos por ações antrópicas. Olha só. Perdidos por quem? Por ações antrópicas. Exemplos. Desmatamento e queimadas ilegais. Dados do INPE. Exemplos da flora. Guaraná, copaíba, castanheira do Pará, açaí e a fauna, macaco de cheiro, ariranha, pirarucu, onça e entre outros. Fechou? Questão 2. Uma questão falando sobre evotranspiração. A floresta amazônica funciona como uma bomba d'água. Ela puxa para dentro do continente, a umidade é evaporada pelo oceano Atlântico e carrega para os ventos. Lembra sempre? Quente e úmido. Quente e úmido. Ao seguir terra adentro, a umidade, como chuva, né, cai a chuva sobre a floresta, tá? Pela ação da evotranspiração. Pessoal, evotranspiração é o total de água que evapora do solo e da transpiração pelos organismos. Principalmente árvore. O que acontece? As árvores, elas estão transpirando, transpira, como se fosse um suor, tá? Os seres vivos fazem isso. As plantas fazem isso. Elas perdem água pelas folhas, tá? E essa perda a gente chama aí de evotranspiração. Aquela água que vai sair ali pelas folhas. Na Amazônia, essa água que vai sair das folhas, como lá é muito quente, quente e úmido, lembra o que acontece com a água? Ela vira no seu estado gasoso. Ou seja, vai auxiliar aí a manter a umidade da floresta. Só que vejam só, em um bioma onde tem muita árvore, não são árvores pequenas, são árvores extremamente grandes, com as folhas imensas, não vai perder um pouquinho com um gotinho de água, não. Vai perder muita quantidade de água, de modo que vai interferir em todo o clima do bioma, tá bom? Então, olha só o que a questão está te pedindo. A relação do desmatamento e o clima da floresta. O clima quente e úmido só é possível, só é úmido, por causa da evotranspiração, pessoal. Que é a perda de água, principalmente, pelas árvores que estão ali. Como a gente já disse, a gente está falando da Amazônia, são árvores extremamente grandes. Então, é muita quantidade de água que é perdida pelas árvores diariamente, ficando no ambiente, tornando-a extremamente úmido. Por isso que é quente e úmido. Então, se você começa a tirar a árvore, está quente, tira mais a árvore, está quente ainda. Qual que é a tendência? Deixar de ser úmido, porque um dos fatores principais para manter a umidade é esse processo de transpiração da árvore, tá? E o processo de evotranspiração é o processo dessa água manter a umidade do ambiente, tá bom? Então, se a tendência do desmatamento for continuar, a tendência é o bioma amazônico se transformar em um deserto. Qual que é a diferença de um deserto para a Amazônia? O deserto é quente, a Amazônia também, só que o deserto não é úmido. Então, se as árvores continuarem sendo desmatadas no bioma amazônico, a tendência é virar um deserto, pessoal, porque perde a umidade. Então, vejam só, a resposta completa aí da 2. A 1 está aqui, a 2. O clima da floresta depende da água proveniente da evapotranspiração, tá? Principalmente das plantas. Se ocorre desmatamento, essa evotranspiração fica comprometida, diminui, né? Diminuindo, portanto, a quantidade de água condensada na atmosfera, as chuvas alterando dessa forma o clima por inteiro, tá? Respondendo aí, então, a questão 2. Questão 8, pessoal, muito interessante a questão 8. Creio que vocês teriam um pouquinho mais de dificuldade nela, tá? Não tem problema, porque está incluída a interpretação de um gráfico, mas é uma questão muito interessante, tá? Falando aí sobre o desmatamento e apresenta aí um gráfico, né? Mostrando alguns números pra gente. Então, olha só. Analisa o gráfico que resume o desmatamento ocorrido na Amazônia entre 1977 até 2016. E respondeu algumas perguntas. Então, olha só. Desmatamento. Área desmatada, tá? Então, é ano por área desmatada. Só que tem um porém. Dia azul tem um desmatamento por período, ou seja, vamos supor, de um ano, ou de janeiro a julho, por um determinado período só, tá? E valor acumulado é de o que já tinha, beleza? São dados diferentes, tá, pessoal? Desmatamento por período, de 89 a 92. Então, de azul, de 89 a 92, a área desmatada foi só essa quantidade aqui, tá bom? Em milhares de hectares. Então, aqui, eu estou aqui em 100, né? Aqui, vamos falar que é 90. Tá bom? 90 milhões de hectares, tá? 90 milhares, desculpa, mil hectares, tá? Aí é a importância da matemática, né, Renan? Então, azul, desmatamento por período e o valor acumulado. Ou seja, de 92 atrás, tá? Todos os dados até 1992. Embora que o azul aqui desmatou bastante, em 92, teve dado também, né, de 88 e de antes. Porque é o valor acumulado. Então, o que que tá acontecendo com o valor acumulado? Tá sempre aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando. Renan, mesmo assim, né, o desmatamento por período tá diminuindo. Né, por que que ele tá aumentando? Porque é o valor acumulado. Tá bom? Então, aí, as diferenças aí nos dois, é, nas duas barras. Tinha que entender muito bem isso daí para responder as questões. Vamos lá. Alternativa A. A partir de 88, cada período foi dividido em quantos anos? Então, olha só. A partir de 88, o período foi dividido em quantos anos? Olha aqui. 88, 89 e 92. 93, 96. 97, 2000. Primeiro fácil, né? De 4 em 4 anos. 2005, 2008. 2009, 2012. B. Qual foi o período em que houve o maior desmatamento, pessoal? Tá te pedindo aqui o maior desmatamento. Período. Não o valor acumulado. Então, olha aqui. O maior desmatamento, barrinha azul. Azul, porque eu estou te pedindo para o período 2001, né? E 2005, tá bom? Barrinha azul. Só que, olha só. C. Qual foi o período em que o desmatamento foi menor? Até 88. Não é mesmo? Olha aqui a barrinha. Só que esse daqui, pessoal, ele está bem igual, não é mesmo? Só que o valor acumulado deles está enorme. Tá bom? Então, o período no qual o desmatamento foi menor, até 1988. D. Se houvesse dados referentes no período 2017 a 2020, qual das barras poderia diminuir? A azul, a laranja ou as duas? Então, nos próximos anos, o que aconteceria com a azul, a laranja e as duas, né? Assim, uma coisa que a gente já consegue observar, né, pessoal? Por mais que o desmatamento por período diminui, ele está diminuindo. Só que a tendência ao longo do ano, ele está aumentando. Não é mesmo? Porque é valor acumulado. Diminuiu? Diminuiu. Só que quando a gente fala de valor acumulado, ele está aumentando. Ou seja, é mais um dado, mais um ano. Não é mesmo? Então, diminuiu, só que quando a gente fala de valor acumulado, ele aumenta. Entenderam o raciocínio? Então, olha só. A, D aí. Tá bom? Vamos ver a resposta de acordo com o nosso livro. 8, D. A única barra que poderia diminuir é a azul, pois ela reflete o desmatamento por período, como a gente já falou. E a gente poderia ser menor do que nos períodos anteriores. A barra é cor laranja, como a gente já sabe, é acumulativa. Ou seja, ela sempre aumenta cada período. Só ficaria constante no caso do desmatamento zero no período. Que é difícil de acontecer, né, pessoal? Direto para 13 e 14, tá, pessoal? Respondendo aí as últimas questões. Depois vamos pular lá para a página 122. 13. Qual que é a importância do mangue para o ciclo da vida de peixes e crustáceos? Simples, né? A gente já falou aí da importância do mangue. Os manguezais. Também é um ecossistema aí bastante importante. Vejam só, várias espécies de peixe e crustáceos, tanto na água doce como de água saguada, desovam nos manguezais que atuam como berçário para as formas jovens desses animais. Então, lembrou sempre, pessoal. Manque e os manguezais são os berçários. Berçários da vida. Não só peixe e crustáceos, mas várias aves podem utilizar a região para o desenvolvimento dos seus filhotes, tá? Uma região extremamente rica em biodiversidade e muito importante. Questão 14. Os manguezais são lugares que podem facilmente ser poluídos por vazamentos de petróleo e por contaminação de metais pesados, como mercúrio. Levante uma hipótese sobre as implicações que a contaminação desse pioma pode provocar. Meu Deus do céu, pessoal. Vejam só. Vazamento de petróleo e contaminação de metal pesado em um ambiente onde várias espécies estão se reproduzindo, filhotes estão se desenvolvendo, né? Então, a primeira consequência de imediato é morte, perda de biodiversidade. Primeira, tá, pessoal? Direto aí, ó. Petróleo em um ambiente onde várias espécies estão fazendo a desova, ou seja, né? Liberando os ovos onde seus filhotes vão nascer, se desenvolver. Eles não vão nascer, né? Eles não vão se desenvolver. Eles vão morrer. Por isso que a perda é primária aí, ó. Primeira consequência é a perda de biodiversidade. Posteriormente, né? O impacto social. Ou seja, poderiam existir pessoas que se alimentavam ali daqueles peixes. E eles morreram. Pessoas que utilizam dos peixes para fazer dinheiro, né? Os pescadores vendem peixes aí. Crustáceos também. Então, morreu. Teve diminuição desses animais. De onde que os pescadores vão retirar dinheiro? Então, são vários impactos, pessoal. Então, são um ou outro. Primeiro aí, perda de biodiversidade, impacto ambiental, impacto social, né? Impacto comercial. Porque as pessoas podem perder dinheiro, perder venda. Porque não tem mais peixe. Tá? Então, 13 e 14 é uma questão muito interessante também para lembrar sempre dos mangues. Falou de mangue, tem que lembrar de berçário. Tá? Berçário. O berço dos ecossistemas. Página 122, então. Tá? As questões 1, 2 e 3. Vamos lá. A gente pediu a importância dos sedimentos trazidos pelos rios para a vida do Pantanal. Tá? Como a gente já sabe, o Pantanal é uma região onde existem várias áreas inundadas. Tá? Muita água. Tá? Como a gente já aprendeu, né? Questão 1. Os sedimentos, aqui no canto superior esquerdo, né? Os sedimentos são compostos de matéria orgânica e fertilizantes. Os solos enriquecem as águas, fornecendo os nutrientes para as plantas da região. Com isso, todos os seres vivos do Pantanal são beneficiados, né? Então, em época de cheia, né? As chuvas escoam toda a água dos rios, levando aí os sedimentos que vão ser extremamente importantes, né? Pois levam as matérias orgânicas que vão servir como fertilizantes naturais para toda a flora se desenvolver. Beleza? Questão 2. Entre as ameaças listadas para o Pantanal, algumas delas podem começar fora dos limites desse bioma, mas causar sérias consequências a ele. Quais seriam essas ameaças? Justifique as suas respostas. Ameaça, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, a ameaça principal aí, ó, impactos antrópicos, ou seja, pela ação humana, tá bom? Então, vejam só a resposta aqui no canto esquerdo. Principal aqui, ó, desmatamento, tá bom? É o quê? Ação antrópica. Anota aí que isso é importante. Quais tipos de ação antrópica existem que prejudicam o meio ambiente? Desmatamento. Queimadas ilegais? Também. Ação antrópica, tá? O desmatamento fora do Pantanal, mas próximos aos rios que chegam lá, pode aumentar a erosão e o assoreamento do leito dos rios. A agricultura praticada próxima a esses mesmos rios pode liberar pesticidas, ou seja, materiais químicos, né, na água, tá? Contaminando toda a água e a vida, né, todos os seres vivos que ali habitam. A retomada do projeto da hidrovia Paraguai-Paraná também pode ser uma ameaça externa, pois significa o aumento da calha do rio do Paraguai, que nasce fora do Pantanal, né, e com isso as áreas de inundação do bioma podem ser reduzidas. Então, uma série de consequências aí, tá, pessoal? Ações antrópicas que vão gerar as consequências aí do bioma Pantanal. Questão 3. Sobre os efeitos da invasão do javali no Pantanal, responde. Então, coisa que a gente tem que lembrar aqui, o javali é uma espécie nativa? Não, uma espécie exótica, né, então daí a gente já tinha um raciocínio legal para responder a questão, tá? Quais desses efeitos são de impacto direto nas populações nativas que competem pelo mesmo ambiente? Poxa, aqui a gente já está dando uma dica legal. Competem, não é mesmo? Então, competição. Competição o quê? Por habitat, competição por alimentos, tá bom? Vejam só. Três, né? Ah, os efeitos mais diretos sobre as populações nativas, né? Porco do mato ou os capetes e queixadas que são animais nativos. São a ocupação de território e a competição direta por alimento que provocam a expulsão dessas populações nativas, né? O javali está lá, começa a se alimentar de alimentos que os capetes já estão habituados, os queixados já estão habituados, ou seja, os animais nativos estão habituados. Diminua a disponibilidade de alimento e vai começar a gerar uma série de consequências para o ambiente, né? Consequências relacionadas à introdução de espécie exótica, tá bom? Bem, como o hábito de vida do javali pode, em parte, beneficiar o ambiente que ele invadiu? Vejam só. Os javalis, como os porcos selvagens em geral, aqui, ó, no canto, tá? Esquerdo. Como os porcos selvagens em geral, tem o hábito de chafurtar o solo em busca de alimento, tá? Aí ele fica ali, ó, mexendo, remexendo o solo, tá? Esse processo, de certa forma, permite que os nutrientes que estejam mais subterrâneos no solo possam ficar em camadas mais superficiais. Então, ele remexe aqueles nutrientes do solo. Beneficiando, assim, as plantas. Vai tornar o solo mais aerado. Já ouviram falar sobre isso? O solo com mais oxigênio e remexendo os nutrientes que estavam um pouquinho mais adentro do solo. Esse chafurdamento é feito pelos catetos e queixadas no Pantanal e funciona como verdadeiro arado, viram? Da terra, que ao ser inundada, traz os nutrientes para as águas. Estas, enriquecidas, funcionam como criadoras para as espécies aquáticas, tá bom? Então, fechamos, então, a nossa correção de hoje, tá, pessoal? É um vídeo-aula bem densa, muito conteúdo, tá bom? Mas eu espero que tenha sido proveitoso. Se for preciso, volte nas últimas vídeo-aulas, assistam novamente. Como a gente já sabe, é muito conteúdo. Finalizamos, então, os biomas. Bons estudos, até a próxima vídeo-aula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo. Bons estudos, até a próxima vídeo-aula e lembre-se sempre, até a próxima vídeo-aula e lembre-se sempre, até a próxima vídeo-aula.